E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como imprimir documento de licenciamento do veículo para quem está no estado de São Paulo. Para fazer isso, você vai acessar o site do DETRAN. No Google é só digitar DETRAN. No primeiro link, detran.sp.gov.br é só selecionar. É necessário que você já tenha um cadastro efetuado. Vamos selecionar aqui no topo em Entre ou Cadastre-se. Se você ainda não se cadastrou, pode digitar aqui o seu CPF ou CNPJ e avançar. Caso tenha acesso via Facebook ou Google, é só selecionar aqui abaixo. E para você que já tem o cadastro, vai digitar aqui o seu CPF ou CNPJ, na sequência sua senha e clicar em Entrar. Estou aqui na tela principal do meu acesso no DETRAN. Vou descer um pouco a barra de rolagem. Você vai encontrar a marca ou modelo do seu veículo, na sequência a placa, RENAVAN. Vai mostrar se seu IPVA está em dia ou não e se seu licenciamento também está em dia ou não. O meu licenciamento eu paguei através do PagBank, que é o banco online do PagSeguro. Você pode efetuar o pagamento de várias maneiras. Se você ainda não pagou, não consegue imprimir. E depois de pago, é necessário clicar aqui para verificar a situação do seu documento. Acompanhe aqui a emissão e o envio. É só clicar em Aqui. Então para você que já pagou aqui, vai acompanhar o status do seu documento. Está mostrando aqui, ano do licenciamento 2024, data da atualização e o status Licenciamento Digital Disponível. Então como o meu documento já está pronto, é só clicar em Baixar CRLV. Nesta tela vai mostrar o seu CPF, a placa do veículo e é necessário selecionar aqui, não sou um robô. Feito isso, vai clicar em Avançar. Prontinho, o meu documento já está na tela. Se você quiser fazer o download, vai clicar aqui, Transferir. Vai baixar e salvar no seu computador ou notebook. Caso queira imprimir direto na tela, é só clicar aqui no ícone da impressora. Ao selecionar Transferir, seu documento ficará salvo em PDF. Se não sabe para onde será salvo, procura esta pastinha aqui, Windows Explorer. E dentro desta pasta Windows Explorer, vai procurar uma outra de nome Downloads. Então procura aí a pastinha Downloads, após clicar em Transferir, seu documento estará lá. Então para você que está no estado de São Paulo e deseja imprimir o seu licenciamento, eu mostrei passo a passo. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu comentário, pois ajuda bastante o canal. Porém, se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho